Ontem à noite, nós mostramos lá no plantão 47 um filhote de jaguatirica. Aqui na região o pessoal fala gatinho do mato. Olha que coisa linda, gente. Maravilha, né? Ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros após ser atropelado às margens da BR-459 ali em Caldas. De acordo com os militares, uma guarnição foi acionada para o resgate do animal. Quando eles chegaram no endereço, uma pessoa já havia recolhido o filhotinho e estava esperando lá pela chegada dos bombeiros. Bom, o filhotinho foi levado até uma clínica veterinária, passou por exames, por avaliação e não apresentava ferimentos aparentes. Foi mais um susto mesmo, né? Vai voltar para o habitat natural, certamente vai ficar em algum local aqui em Poços de Caldas, mas é muito bonitinho, né? Que belezinha. Já na noite desta terça-feira, o corpo de bombeiros foi acionado para o resgate de um lobo-guará na região de Campestre. Uma guarnição dos bombeiros foi até o local. A princípio, ele estaria ferido. Segundo os bombeiros, assim que eles chegaram, eles foram informados que o lobo-guará havia saído do local onde ele estava. E não encontraram, mas tem a foto dele, tem a imagem do lobo. Ele estava coado ali porque havia vários cães. O lobo-guará é um animal inofensivo, gente. Ele realmente, eu vi um de perto esses dias e eles realmente são tranquilos. Eles até fogem da gente, né? Eles não querem contato, na verdade. Bom, que seja feliz o seu lobo-guará, né, gente? Mas que é bonito, é, né?